Salve galera, tudo beleza? Neil Haider aqui trazendo mais um vídeo. É galera, esse aqui é um vídeo pra orientar vocês galera, como usar o cartão presente, o vale compras, vale gift card, seja como for, das lojas Netshoes ou Zatini também funciona galera, que é a mesma conta. Eu tive essa dificuldade na hora da compra, ele não aparece a opção pra você colocar o vale, só aparece a opção de cartão de crédito, boleto, bancário. Eu vou mostrar pra vocês que é bem oculto galera, essa opção ali pra vocês colocarem o vale presento, beleza galera? Acompanhem o vídeo aí. Então pessoal, a primeira coisa é vocês criarem um usuário no site do Netshoes ou Zatini. Faz a loja que você queira né, faz um login e senha né, que dê com a compra aí pra vocês fazerem o método. Vou mostrar aqui rapidinho como que aparece né, geralmente. Eu até coloquei umas coisas na descrição de desejos. Vamos simular uma compra pra ver como aparece. Fica aqui galera, vamos simular uma compra aqui desse casaco. Pega o M mesmo. O 99 é cupom de desconto galera, não é aqui. Você pode até aplicar uns cupom de desconto se tiver no navegador. Mas isso aqui é cupom de desconto, não é onde a gente precisa colocar. Eu achava que ia estar na próxima aba né. Se você dar um finalizar aqui, você vai ver sua opção de compra aqui. Pagar com PIX, pagar com cartão de crédito. Pagar com boleto bancário né. Não tem opção aqui de você colocar o vale né. Aqui que tá o fundo do gato então galera. Eu não sei se é algum erro do site pessoal. Pra não aparecer essa opção de você pagar né, com vale presente. Vale de desconto. Eu zapiei muito aqui mano no site pra tentar achar essa opção de você colocar um saldo de cartão ali e tal. E você não acha nada aqui mano. Só com outras pedidas só. Eu tive que achar esse link aqui ó. Esse é o link que você vai utilizar aqui. Atchus.com.br cai com presente. Como que funciona? Aqui você vai colocar o vale que você tem. Você vai colocar aqui. Ele vai aplicar um saldo na tua conta pra você adquirir né. Não é no ato da compra né. Como geralmente a gente faz em outros sites né. Como Americanas, Shoptime. Entre outros né. Que você coloca ali o cartão presente e beleza né. Ele vai abater na hora da compra. Aqui não. Certifique que você tá na tua conta, né. Logado né. Tô aqui com um cartão de 30 reais. Vou dar aqui um exemplo aqui no PHP. Esse código que você vai copiar. Vou lá ali né. Vai ser somado 30 reais na minha conta. Vou por aqui ó. Validar. Ó. Se o vale presente tem validade até dia 14. Está disponível em os meus vales. Comece a comprar. Agora. Se eu for naquela mesma página pessoal. E compra. Ele vai aparecer a opção de vale. Também. Realizar compra. Vamos ver se vai estar disponível agora a opção de vale. Ó. Tá aqui ó. Meu vale compras está disponível aqui ó. Tem 30 reais. Eu posso abater no cartão de crédito o resto. Posso ter outros vales. Lembrando que esse vale que eu usei pessoal. Já tá utilizado. Não tem adianto pra vocês tentarem. Vocês tentarem pegar agora. E não é que eu já utilizei ele. Mas é uma dica simples aí pessoal. Muitas pessoas não sabem né. Como habilita o vale né. Você tem que resgatar naquele link. Que eu deixei ali né. Pra vocês. E só assim. Ele é somado a sua compra na hora da fatura né. E o link é acumulativo. Se você tiver outro cartão de 30 ou outro cartão de 50. Você soma ali. Por exemplo esse aqui de 99. Tem mais. Se eu pegar mais 3 vales de 30. Tipo 120 reais. Eu compro sem gastar nada né galera. Muitas das vezes tem promoção. Alguma coisa que a gente consegue esses vales né. Ajuda bastante aí galera. Mas é isso aí galera. Um vídeo simples. Só pra ensinar isso aí. Pra vocês. Eu vou deixar. Esse link pessoal. Eu vou deixar aqui abaixo pra vocês né. Que cara. Como eu citei pra vocês. Ele não tá em lugar nenhum aqui. Pra você achar esse. Adicionar vale a conta né. Eu tive que pesquisar no Google né. Tem uma aba separada. Eu não sei se eles. Cometeram um erro de não colocar né. No site deles aqui. Mas tem uma aba própria aí né. É o site oficial deles né. Vou deixar no comentário fixado. Pra ajudar vocês aí né. Que. As vezes a galera procura né. Pra fazer compra né. Com um cartão presente. Com um gift card. Com um vale de desconto né. Não é cupom de desconto né. Como eu citei pra vocês né. Isso aqui é vale. Que você adiciona na hora de uma conta. E na hora da compra. Bate. É o valor que você tem né. De crédito. Ou. Faz a soma ali né. Ele funciona também nas lojas. Usa time pessoal. Aqui pessoal. O site Zatine. Ele funciona também. Então mesmo. Usuário e senha né. Que você tem lá no. Outro site da Ness Shoes aqui. Se você vai logar no. No Zatine aqui. Você loga. Por exemplo. Aqueles 30 reais. Que eu resgatei agora. Ali na minha conta. Eu posso utilizar aqui também no Zatine. Não sei se são lojas parceiras. Alguma coisa assim. Mas fica essa dica aí pra vocês também galera. E o cupom é Cumulativo né. Beleza então pessoal. Espero que esse vídeo ajude vocês né. A essa tal lá além. Assim como eu tive essa dúvida né. Na hora de comprar ali algo ali. Não tinha a opção de vale né. E o vale não fica disponível né. Se você não tem saldo em conta. Aparece a opção de cartão de crédito. Pix e boleto bancarão. Dessa forma por esse link. Você pode resgatar o vale. Por exemplo. De vocês né. Seja na loja Ness Shoes. Seja na loja Latina né. Aproveita aí. O link vai tá no comentário fixado. Como eu disse. Qualquer coisa deixa um. Se tiver dúvida. Deixa um comentário abaixo. Que eu tenho que responder a todos aí. Beleza. Se esse vídeo foi útil pra você. Deixa um likezão aí. Compartilha com os amigos. Tamo junto galera.